Vou levar vocês lá para próximo do altar, estou no corredor esquerdo E aqui é o corredor esquerdo da igreja, podem ver o altar, muito bonito o altar É um modelo muito antigo, foi arquitetado em um modelo antigo, ficou muito bonito, vocês podem conhecer Essa igreja fica no centro de São Paulo, na rua Santa Efigênia, por isso é o nome Santa Efigênia Olha só que altar fantástico, muito bonito, olha só Como eu disse, poucas pessoas visitam as igrejas, deveriam visitar para conhecer e ver a tranquilidade Que é estar dentro de uma igreja dessa, as pessoas refletindo e também conhecendo a arquitetura Porque hoje em dia não se faz igrejas com essas arquiteturas As igrejas hoje que se faz são todas de parede lisas, não fazem detalhes como esses, olha só esse teto Olha que bonito esse teto E aí eu estou aproveitando a oportunidade, conhecendo e também mostrando para vocês o quanto é bonito algumas coisas aqui no centro de São Paulo As vezes a gente passa tão sem tempo e não consegue observar que há tantas coisas bonitas ao redor E aqui tem um recipiente, eu acho que é para usar para batismo Batismo de crianças Eu vou estar mostrando agora o corredor direito, indo para os fundos, depois eu mostro o corredor central Mas olha só o quanto é alto o teto, os detalhes na parede A igreja está pedindo algumas ofertas para a reforma, porque está precisando de uma reforma Mas é uma igreja bem bonita, bastante legal E aí vocês podem acompanhar e conhecendo o interior da igreja Olha só como é bonito Eu não posso falar alto, porque tem algumas pessoas rezando e eu não quero incomodar as pessoas rezando Mas aí vocês estão conhecendo como é bonita a igreja Aqui no fundo, do lado direito, também tem um recipiente fechado Com um santo lá dentro Ele está fechado porque me parece que está com falta de iluminação E aí está até escrito aqui, colabora com a iluminação da capela do Sacrário E aí está difícil de ver lá no fundo, então vamos caminhar um pouco ali para frente Para vocês conhecerem Olha só como é bonita a parede Do lado direito Depois eu vou mostrar para vocês o centro, o corredor do centro Por enquanto eu estou mostrando o lado direito E aqui está a Santa Efigênia Que é a mesma santa aí da nossa cidade Por isso que a nossa cidade chama Santa Efigênia Por causa desta santa E eu achei muito interessante Muito bonita E aí E aí E aí E aí Vamos lá.